A Ângelo já vendeu em 4, 5 meses mais ou menos, um milhão e meio de peças desse tipo aí, certo? Então vocês veem que a química serve para algumas coisas. Não é verdade? É aí uma ideia geral do que acontece. Nós estamos lá, aplicamos a luz e obtemos o material curado. E por que isso aí? Porque nós pensamos num cristal, nós não pensamos como normalmente o físico pensa. Como é que o químico pensa sempre? Em moléculas. Nós somos moleculares. E eu pensei, por que que num cristal eu vou ter que pensar do jeito que a pessoa da física pensa? Eu vou pensar num cluster e esse cluster é minha molécula. Correto? Então eu teria A, esse cluster aqui, seria o meu elemento a curta distância, eles dois seriam a média distância, e quando eu tenho esses clusters, não um cristal, seria a longa distância. E tem também a possibilidade de um outro cluster mudar a estrutura. Com isso, nós falamos o tempo todo que o fulano que forma a ligação mais forte é o formador da rede. E o fulano que forma a ligação mais fraca é o modificador da rede. Com isso, nós podemos pensar num cluster ou a interação dos clusters e imaginar toda uma teoria, tá certo? E associar essa teoria às propriedades dos materiais. Ok? E está muito bem aceita pela literatura. No começo, nós recebíamos cinco artigos, cinco não. Dez artigos, dez não. Hoje, é oito artigos, oito sim e dois não, continuamos não. Não conseguimos ainda obter os 100%. Mas isso eu digo para quem, vocês que estão aqui na pós-graduação, estão começando. Gente, a maioria, eu tenho cerca de 720 artigos. A maioria, se eu pensar em torno de 500, eu recebi não. Então, estão aí publicados. Por quê? Você recebe o não, refaz. E, às vezes, um não é muito melhor que um sim. Porque o cara diz o não e diz o porquê, aonde que está ruim. Daí você conserta. É a mesma coisa que antes de vocês fazerem uma viagem com o carro de vocês, que vocês acham que o carro está 100%, você leva lá no mecânico. O cara diz, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Você troca, vai tranquilo. Vocês vão viajar cientificamente com mais tranquilidade. Na verdade, se recebe o não e o fulano dá umas consertadas. A professora Ieda fica muito brava quando ela recebe os não dela. Ela fica uma... Mas depois ela já aprendeu que ela refaz o negócio e recebe o sim. Então, isso aí é normal. Está certo? Via de regra, quem vai publicar e a pós-graduação é extremamente importante a publicação. Por quê? É para mostrar, olha, nosso laboratório trabalha, nós estamos fazendo isso e nós estamos fazendo uma pesquisa de bom nível. Está certo? É isso que é importante. E é importante também para vocês, para a carreira, que quando vocês vão lá postular um cargo numa indústria ou um lugar numa universidade, vocês dizem, olha, eu já fiz tudo isso. Eu tenho condições de ser professor dessa universidade. Entendeu? Isso é importante. O currículo é um fator muito importante para o estudante, principalmente para vocês que estão aí começando. E outra, e a alegria que a gente tem, vocês vão ver, vocês são novos, um dia vou ficar velho, isso é normal. Vocês vão ficar feliz cada vez que vocês recebem um sim. Como nós recebemos um sim hoje, nós falamos, foi aprovado. Então, você fica contente. Todas as vezes que você recebe um sim, você fica feliz. Então, quem está aí no nosso métier gerando conhecimento, um sim é coisa boa. E um não é melhor ainda. Porque daí você pode se aperfeiçoar. Certo? Aqui nós temos, nós podemos, no nosso laboratório, sínteses. Normalmente, a gente fazia síntese com os métodos tradicionais, como faz lá os vinhos, colocamos um orgânico, queimamos o material, uma queimada, um artigo, duas queimadas, dois artigos. Então, o que acontece? Daí, nós começamos a fazer com hidrotermal, isto é, colocar pressão para obter o nosso composto. E, em seguida, evoluímos hidrotermal e micro-ondas. As reações hidrotermais, que demoravam 12 horas, 15 horas, 24 horas, hoje, nós fazemos o nosso laboratório, em 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tem reações de 1 minuto. Então, hidrotermal e micro-ondas, e se vocês derem uma olhadinha na literatura, está crescendo exponencialmente o número de pessoas que estão trabalhando com equipamento de hidrotermal micro-ondas. Mas o que é mais interessante, um equipamento desse custa em torno de 8 mil dólares. Nós fazemos o nosso laboratório por 6 mil reais, certo? Compramos aí no supermercado o micro-ondas e o resto a gente faz. Ok? E vocês veem que essa figura aqui está no Museu de Londres. Os caras previram a possibilidade de ter essa estrutura. Nós sintetizamos, mas tem lá no Museu de Londres, em plástico, e com a possibilidade de algum dia alguém sintetizar. Nós sintetizamos o dito cujo, está certo? Por micro-ondas, por outros processos. Vocês vão dizer, vocês imaginaram fazer isso? Não. Olhamos lá, estava pronto. Não foi nenhuma criatividade, não é verdade? Só trabalho. Mas olha o detalhe de ordem técnica. Quando vocês fazem o material com 10, 20 minutos, vocês têm aqui para comprimento de onda mais energético. Aumentando, eu tenho, para comprimento de onda, menos energético. O que está mostrando isso para nós? À medida que o sujeito, o composto, a estrutura se organiza, eu perco determinadas propriedades. Então, é melhor o sujeito desorganizado que o cara organizado. Aquele é organizado, tudo bonitinho, às vezes não tem propriedade nenhuma. Está certo? E os físicos passaram 20 anos tentando obter cristais perfeitos. Para que servem os cristais perfeitos? Para praticamente nada. A imperfeição é fundamental para as propriedades. Então, é interessante o químico hoje fazer sínteses em que ele aumenta a densidade ou diminui a densidade de defeito. O químico tem condições de controlar as densidades de defeito. Controlando a densidade de defeito, ele está controlando as propriedades. Então, nós temos lá o titanato de cálcio, em que nós temos, de forma muito clara, olha lá, vocês têm um sujeito totalmente desorganizado, desorganizado a um sujeito totalmente organizado, com o passar do tempo, cinética, não é verdade? Ora, como nós podemos ver isso? Olha lá, a fotoluminescência, eu passo do azul do meu sujeito, que é desorganizado, para o amarelo do sujeito altamente organizado. Isso aí mostra de forma insofismável que a densidade de defeitos é fundamental para a propriedade. E outra, eu não vou obter propriedades, porque todo mundo sabe que eu quero achar a emissão azul. Não é verdade? O azul está aqui, do fulano desorganizado. E outra, vocês veem que nós temos placas, e essas placas vão se organizando até formar um cubinho bonitinho. Está certo? Então, as interfaces são fundamentais para as propriedades. Os efeitos de interface são muito importantes para as propriedades. Olha lá, vamos falar do titanato de estroncio. Agora, eu vou perturbar vocês um pouco. O negócio é o seguinte, nós também fazemos modelitos. Nós fazemos cálculos para entender essas propriedades. Nós temos aí o Dudu e companhia do Itada fazendo continha para calcular propriedade dos materiais. Esse artigo, por sinal, os chineses nos convidaram para ir para a China para fazer uma conferência plenária sobre isso, porque eles acharam que a metodologia era muito interessante. Ok? E o que tem nisso aí? Tem o seguinte, porque antes eu falava para vocês que defeito é importante para a propriedade. E daí nós fizemos uma continha, olha lá. Eu tenho aqui, nessa continha, o material organizado. E daí, uma das teorias que a gente tinha é o seguinte, todo fulano desorganizado está no estado excitado. Que vai contra todas as teorias que existem da física aí. Daí nós provamos que isso é verdade. Nós colocamos o fulano como triplete, certo? Ou cinglete, como cinglete, e aí vocês têm que ele muda a estrutura do material. Eu tenho o material organizadinho, se eu passo ele para triplete, ele muda a estrutura. Se eu passo ele para cinglete, ele muda a estrutura. O que está acontecendo na prática?